Bem-vindos ao Novo Mundo Lá vamos nós novamente Oi amigo Vai tomar no cu Novo Mundo, não me faças rir Se eu te apanho ao mexer na minha horta Estás fudido Toma Velá se acertas porra Ele está parado Boa, temos janta Mas quem é que convidou estas gajas? Esta casa é minha Eu vi primeiro Trabalho e mais trabalho E ninguém me paga nada Antes que ela peça dinheiro Fujam Rápido, apanha o gajo Acerta ali no cu Agora vez, agora não Oi, que fresquinha no pipi Pokémon, vou apanhá-los todos E eu continuo a trabalhar Cada que eu apanho Socorro, ouviste? Não Finalmente no Steam Depois do jogo ter sido lançado o ano passado Meu Deus Tchau 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 Tchau